Um trio de criminosos armados invadiu uma fazenda e tentou roubar uma família durante a madrugada. O crime foi registrado em São Félix de Minas. No local, em contato com as vítimas, elas nos relataram que esses indivíduos adentraram na residência e o proprietário da residência, o filho dele, entraram em luta corporal contra esses indivíduos armados. Ocorreram diversos disparos dentro da casa e um desses disparos acertou o proprietário. O filho do proprietário, que possuía uma arma de fogo, também disparou contra esses indivíduos, os quais evadiram para a zona de mata na propriedade. Nós iniciamos o rastreamento, bem como a tentativa de identificação por meio das imagens que flagraram toda a ação dos autores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.